E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai ver o nosso amigo E hoje, como é um tanque, a gente precisou vir pra cá apanhando o dummy pra mostrar como funciona, não é numa dungeon A gente vai fazer aqui, tá? Isso porque o negócio da dungeon nesse servidor vai fuder um pouquinho Certo? Bem, a gente vai explicar como funciona tudo e especialmente algumas coisas que já funcionavam ou mudou Mas a gente vai do básico, tá? A gente vai do básico Esse monk também deu uma mudada, como ele não tem mais ti, tá? Como ele não tem mais ti, deu uma boa mudadinha Agora ele funciona em redução de cooldown de cerveja, mais ou menos isso, tá? Primeiro, a gente vai explicar o que é o monk tank com essas três passivas primeiro Que, tá? Seja se já tinha, mas pra quem não conhece ou quem não tinha certeza ou o que seja Pra explicar como funciona O monk tank, o grande tchan dele, o grande negócio diferente dele é o stagger Que acho que é cambalear, alguma coisa em português, não me lembro como é que é, mas é o stagger O que é? Toda vez que eu tomo um hit físico, 35% desse hit não vai... então o que funciona? Eu tomo 100 de dano Na verdade eu não tomo 100 de dano Eu tomo 65 de dano E esse 35 eu vou tomar num curso de 10 segundos Então eu vou postergar 35% desse dano em 10 segundos E todo o dano que vai entrando nessa... que a gente chama... é o stagger, tá? E o efeito mágico vai ser pela metade aqui, ó Beleza? Então aquilo é assim que funciona aqui no Legion 35% Então esse que a gente vai chamar de stagger Não esqueçam disso que a gente vai mexer muito com isso Esse é o stagger, 35% do dano físico Postega por 10 segundos e vai estacando Toda vez que ele me bate vai entrando nesse stagger, tá? E dano mágico é metade desse 35%, ok? Além disso, a nossa mastery Toda vez que eu tomo um hit de melee Eu ganho 16% de dodge De evasão Até que eu dê um dodge, ok? Então eu tomei um hit, 16% Tomei outro hit, 32% Tomei outro hit, 48% Desviei do ataque Reseta Ok? Vai estacando até eu desviar de um ataque E também aumenta o meu attack power Isso aqui é normal E a gente tem o Gift of the Ox Que toda vez que a gente toma dano A gente tem uma chance de summonar uma esfera Que só você vê, uma esferinha Que você passando em cima Você recupera a vida Aqui no caso 170 Beleza? Basicamente vai ser isso E a gente tem aqui uma outra passiva Que toda vez que a gente A gente tem chance Igual o nosso Critical Strike De se curar por 65% Do que curou Um adicional Vai ser 60 e 65 É a mesma chance que a gente tem de crítico Então no caso aqui Eu tenho 18% Vai aqui Colocou 18 É 17 A gente tem 18% de chance De quando a gente for De ser curado Por um adicional de 65% do normal Ok? De ser curado Legal Então agora a gente vai explicar Como funciona o nosso kit básico Vamos tirar todas essas bagaças De talento Tudo que a gente colocou É isso né? É isso Então a gente tem nossa Opa A gente tem nossa primeira skill O Tiger Palm Lembrando que a gente não tem Tem mais T mais Então o que que funciona? Eu vou Socar O cara Tá? Vai dar um dano E eu reduzo O cooldown das minhas cervejas Em um segundo Isso a gente vai ver Bastante É isso O Monk Tank agora funciona Nessa vibe Tá? A gente tem também O Blackout Strike Tá? Ele não gasta Energy Lembrando que o Tiger Palm É 25 de Energy O Blackout Strike Não gasta Energy É 3 segundos de cooldown E você Bate no Joezinho Tá? Pau E aí o que acontece É que tem isso aqui O próximo Dano dele Vai ser reduzido Mas isso aqui A gente Não vai falar É coisa de Tá? Mas acontece Isso aqui É um É um mili De 3 3 segundos Você ficar batendo A gente tem também O Keg Smash Que aí sim É uma cervejada Que você manda de longe Aqui ó Tá? Dá dano em área E as pessoas Ficam aqui Com o movimento Reduzido Ok? E eles vão ficar Por um monte de tempo A gente já vai falar Sobre isso E o que que Além de você Fazer isso Quando eu solto Tem 7 segundos de cooldown No caso 8 e 7,5 Eu reduzo O cooldown Das minhas cervejas Em 4 segundos Lembra que o Tiger Palm É 1 Esse aqui é 4 Beleza A gente tem também O Expel Harm Que custa 15 de energy Antigamente Você soltava E você recuperava HP E você batia em todo mundo em volta E quando você ficava Com 35% a menos de vida Você não tinha cooldown nele Eu acho que ele tinha 10 Ou 15 segundos de cooldown Mas 35% a menos de vida Ele não tinha cooldown Então com 35% você voltava 35% você voltava Meio que Resumindo Monk Tank Ou ele via de 35% pra 0 Ou ele só morria Se acabava o energy dele Estou fazendo um Estou generalizando muito Mas na teoria É assim Ok E aí a gente vai ter Nosso kit de cerveja Vou colocar aqui Bonitinho pra vocês verem A gente tem o Iron Skin Bril Vai ter 20 segundos de cooldown E aumenta O quanto eu passo Pro Stagger Lembra que é 35 Pra um adicional De 40% Por 7 segundos Vamos arredondar pra 8 7,5 8 Ok Então Lembra que é 35% E metade dano mágico Eu vou colocar um adicional De 40 Vai pra 75% Toda vez que eu solto Pá Tá ali Um adicional De 40% Ou seja Nesse meio tempo Se eu apanhar 75% Foi pro meu Stagger Entendeu? Eu só tomei 25% Do dano O resto O resto tudo Foi pro Stagger Tá O que normalmente Seria isso Tá Foi 7% O outro não Entenderam Como funciona Essa cerveja Tá E a gente tem A outra cerveja Que elas duas Compartilham cooldown Tá vendo que elas tem 3 cargas E elas compartilham Cooldown Essa outra não Quando eu tomo Eu limpo metade Do Stagger Que eu tenho Tá Então a gente vai fazer um combo aqui Tá É super simples A gente vai colocar 40% a mais E a gente vai tomar Uns 2 hits 1 2 hits Tá vendo que aqui E a gente vai Limpou metade Tá vendo ali 5 mil Agora Mais metadinha Entenderam Então a gente Tinha 10 mil Foi pra 5 mil Foi pra 2.500 Tá As duas cervejas Tem 3 As duas juntas Tem 3 cargas E elas tem 20 segundos De cooldown E as minhas Outras skills Vão diminuindo O cooldown Dessas minhas cervejas Tá Lembrando que Essa aqui Diminui um Diminui quatro O outro E aí a gente tem Nossa super Motherfucking cerveja Tá Que ela tem 7 minutos De cooldown Mas também é resetado O cooldown Com aquelas duas habilidades Tá Que por 15 segundos Eu aumento A minha vida atual A minha vida total Em 20% Aumentando o dano Que você Que você tem No Stagger Em 26% Então a gente tem 35 Vai pra 26 Vai pra Nossa Vai pra 61 Vai ser mais 26% E reduz Todo o dano Que eu tomo Em 20% Tá Então é um super Condawn de 7 minutos Por que 7 minutos? Porque você fica Reduzindo com as suas habilidades Ok E a gente tem também O nosso O Que solta fogo Pela boca Que Você simplesmente Solta um fogo Que dá Que 60 Vai arredondando 60 mil de dano E também faz com que a pessoa Se ela toma uma cervejada Como vocês viram aqui Se ela tiver com esse debuff Eu solto fogo E ele vai tomar um debuffzinho Ignora que ele tá soltando fogo Mais duas vezes Tá E ele além disso Toma um debuff Certo? Esse que ela solta a cerveja Duas vezes É do meu artefato Tá E a gente vai explicar o artefato agora O artefato Ele tem 1 minuto 1 e 25 minutos De cooldown Tá A questão é Você joga uma cerveja Numa área Que dá um dano escroto Dá 370 mil de dano E faz com que As pessoas que receberam isso Vão errar os 3 próximos Errar ataques Por 3 segundos Então se eu soltar nessa área Aqui ó Vrush E elas vão errar Dano Elas vão errar os ataques Por 3 segundos Certo? Você pode soltar relativamente longe Acho que é 40 jard 40 jard Exatamente Tá Então você joga Explode Então o que vai acontecer? A gente vai dar um exemplo aqui Então a gente vai Aumentar nosso stagger Vai bater no dummy E a gente vai reduzindo O cooldown da nossa cerveja Tá vendo? A gente vai esperar fazer uma Aumentar de novo ali Vamos usar nosso cooldown Pra vocês verem aqui ó Aumenta o stagger Aqui ó Tipo Agora eu vou limpar Limpei Certo? E eu posso ficar batendo aqui Ainda nenhuma Nenhuma coisinha apareceu Vamos aumentar o stagger E aí toda vez que a gente Solta uma skill A gente tá vendo que vai Reduzindo o cooldown Da nossa coisa Aí Apareceu o rolezinho A gente joga uma cerveja A gente limpa Recupera a vida de novo Certo? Aqui é super simples A gente tá sem os talentos Aumenta o stagger de novo E vai reduzindo o cooldown Recupera a vida Certo? Nada demais Ok? Tá vendo que a gente tá Então toda vez que você bate Com essas duas habilidades aqui Você reduz o cooldown Das suas cervejas Inclusive Tá vendo? Da nossa cerveja Super Master Motherfucker Que já foi de 7 minutos Pra 6 minutos Rapidamente Ok? Mais alguma coisa Do kit básico? É Agora a gente vai falar Dos talentos Que parte dos talentos Era um kit básico Não foram mais Tá? E tem muita coisa aqui No artefato Que eu não vou explicar Também O Double Fogo Essas bagaças Tá? Então vamos A gente tem Nossa primeira linha Igual a dos outros Igual a do Windwalker Por exemplo O Hadouken O Hadouken Que bate e vai Só que agora você Quando você solta Igual Não previne que você Desvie de ataque Toda vez que você solta Tiger Palm Fica um debuff no cara E você cura Parte desse debuff O T-Wave Fica plim, plim, plim Fica curando Batendo, curando Batendo, curando Linha do 30 Igual Igual Linha do 30 Igual A linha do 45 Mudou Porque agora A linha do 45 É a nossa linha Tá? Primeiro Esse aqui Você vai reduzir O cooldown Vou colocar Reduz o cooldown Do seu Iron Skin Brillou Esse aqui Super fodona Tá? Desculpa Iron Skin É esse aqui Aquela é Fortify Vai reduzir o cooldown Da Iron Skin Brillou Tá? E Da do lado Que fica 19 segundos Vai pra 16 segundos E aumenta a carga Pra 4 Então eu solto elas Muito mais Lembrando que Eu reduzo o cooldown Então eu tô Reduzindo pra 16 Pra cada carga E Aumenta o número De cargas pra 4 Então eu começo com mais E eu vou ganhá-las Mais rápido Então o meu kit básico Melhora Com esse talento Tá? A gente tem o Black Ox Brew Que já é um cooldown De 1 minuto e meio Tá? No momento que eu tomo Aqui ó No momento que eu tomo Eu recupero Todo o meu Energy E Meu Iron Skin Brillou E as duas Aquelas duas Do meu kit básico Elas recuperam as cargas Então se eu gastar As 3 cargas Tomo Recupero o Energy E recupero a carga É um cooldown Não é grande 1 minuto e meio Pra você resetar Recupero o Energy E recupero as cargas O outro não Você tá melhorando O kit básico É você que tem que lidar Com a velocidade E a gente tem Gift of the Mish Que é o que você melhora O seu Heal Que aquele Gift of the Ox Que você tem uma chance De fazer uma bolinha Ele tem Ele aumenta Até 60% A chance de procar Só que depende De quanto você tiver Faltando de vida Ou seja Com 30% De vida Faltando Com 40% De vida Faltando Falta 60% Pro topo Aumenta 60% Então é mais ou menos Isso Quanto Tudo quanto A vida Que está faltando Vire em chance Ok Mais ou menos isso Não é exatamente isso Mas é mais ou menos isso É pra ficar mais ou menos Como era antes Com 35% de vida Você tem muita chance Você gera muita coisa Então se eu colocar isso aqui Você vê que eu vou gerar Muito mais Orb Lembra que na outra A gente Nossa HP desceu 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 Eu vou esperar Nossa HP descer aqui Tá Não vou fazer muita coisa Eu vou esperar Nossa HP descer Eu só vou ficar batendo Olha Já criou duas Tá Já criou uma Tá Já criou duas Eu já tomei as duas De cara Tá Não vou usar nada Só pra você ver Que quanto menos A minha vida Mais A minha Como é que chama As minhas esferas Vão gerando Tá Agora que vai começar A gerar Bastante Então a gente vai Gerou 3 Fui pra 90% de vida Assim ó Certo Então você vê a diferença De um Um que você melhora O seu kit básico E outro que você coloca Melhora uma passiva Que tem pouca chance De ativar Você aumenta bastante Essa chance De acordo com Quanto você falta de vida Certo Aí nosso nível de 60 A gente tem dois talentos Que eram igual antes Tá O ring of Desculpa São iguais Da outra classe Igual do Windwalker Do Mistweaver Só que o do meio Igual do Mistweaver Que você tem aquela fumaça Muito louca Você tem como tanque Aquela estátua Que você já tinha E funciona Mais ou menos Do mesmo jeito Você solta Tá Num lugar E ela fica Pulsando Chamando É Chamando inimigos Gerando ameaça Em volta dela Até 30 jardas E se eu der O provoke Que é o meu taunt Que é o que você chama Ameaça pra um cara Na estátua Ela automaticamente Chama também Todo mundo pra ela Então Você solta nela E ela dá taunt Em todo mundo Entendeu Então Na hora que você dá taunt Nela Igualzinho Igualzinho Isso aqui não mudou Ele também tinha Certo O dummy ficou bravo Pera aí Que ele não gostou Beleza Na linha do 75 Também a mesma coisa Que os outros monks A gente tem Healing Elixir Tudo mais Vou colocar aqui Pra gente Dar uma trabalhada Mais tarde ali E Aí a gente tem Do 60 Desculpa Do 90 A gente tem O rushing Jade Wind Notem Que você não tem Ali mais O spinning crane kick Que é o seu chutinho Você não tem mais Então o seu aoé Que era tipo Morfeticamente bom Tá Era ridiculamente Você fica Esqueci de colocar O refuso aqui Você não tem Mais Então no nível 90 Você teria Como você tem Outras coisas Lembrando que A cerveja da unha aoé O seu bafo da unha aoé O seu artefato Tô falando aqui É um aoé a mais E é igual os outros Você solta Vamos pegar aqui Não, não vamos pegar não Ah tá Lagou, desculpa Então a gente pega aqui A gente clica Você simplesmente Você bate E deixa E você vai batendo Simples Tá Bate aoé Igual funcionava antes Clicou Soltou Bateu Simples Ok Só que aqui Não usa mais energy Tá Então você simplesmente Solta de 5 De 5 em 5 segundos Mais ou menos Vou passar o boi Vou colocar A outra passiva Aqui Já é um pouquinho Mais complicado Toda vez que eu tomo As duas cervejas Aquelas minhas Tá Iron Skin E a Purifying Brew Aquelas Do meu kit normal Você tem 30% De chance De jogar Uma cerveja Para o alto Puf E ele cai Depois de 3 segundos Dando dano Em área Um dano relativamente A 300k Em 8 jardas Tá Então a gente vai fazer E reduz o cooldown E reduz o movement speed De todo mundo em volta Certo Então a gente vai ver aqui Toda vez que eu soltar Essas duas habilidades Olha lá Tem 30% de chance Até agora nada Vamos de novo Vamos bater Vamos tentar de novo Nada no momento Lembrando que é chance Fazer o que É a vida Tá Vamos tentar de novo Ainda nada A gente já tenta de novo Já Tentou de novo Ainda nada Estamos aqui na vibe Estamos tentando Tá E vamos Agora vai Não Vamos tentar nesse outro dummy Que esse dummy Não está dando sorte Tá Então toda vez que eu solto Essas minhas habilidades Do kit básico Kit base Tá Vamos tentar aqui Olha lá A cerveja voou Perrrr Falei que ia dar sorte Esse dummy Tá vendo Toda vez que você usa Essa cerveja Você tem chance De tomou Voou Depois de 3 segundos Cai e explode Tá 30% de chance Toda vez que você Clica o botãozinho Beleza E aí a gente tem O nosso boi O super boi Lembra que antes Você tinha o A estátua Agora você tem o boi Tá Todo mundo tinha O tigre Você tinha o tigre O O healer tinha o tigre também Agora você parou O healer tem a garça E o dragão O DPS tem o tigre E você tem o boi Finalmente você tem o boi O que você faz Você invoca o Neuzal por 45 segundos Ele vai Ele fica chamando Fica dando taunt Tá E ele fica batendo no chão Dando o dano em área Então vamos lá A gente vai invocar o bicho lá Vai boi Tá Vai boi Isso Olha lá Tá vendo que ele deu taunt Chamou E ele bate no chão Olha como ele Olha o HP dele Desculpa Olha o HP dele Olha lá Tá vendo que ele bate Olha lá Arregaçou Tá vendo que ele bate 15 mil 15 mil E ele vai dando taunt E aí ele tem o O charge E o stomp dele Que ele dá taunt em área Ó 26 mil Deixa o boi aí Tá vendo E o boi vai ficar Você pode bater aqui ó Que ele bate no boi Tá vendo E o boi fica dando taunt Tá vendo Certo Vamos Vá pra longe aqui Então você tem esse boizinho Que é como se fosse O tigre mais ou menos Que o tigre também Ficava chamando Mas é um boi E ele bate em área Simples Frequentemente A gente fica batando em área Simples Aí No nível 100 Qual que eu explico primeiro Vamos explicar isso aqui Tá Explicar isso aqui O nosso Purifying Brew Que tirava 50% Lembrava que Quando a gente tomava A gente limpava assim Metade Do que a gente tinha de Stagger Agora não foi a metade Agora é 65% Tá Quando eu tomo Eu limpo 65% Do meu Stagger Além disso Ele me dá 15% De evasão De DOD Por 6 segundos Tá Ou seja Por 6 segundos Eu vou ter 15% De DOD E 15% De redução de dano Tá Se não me engano É redução de dano Ou aumento de dano Vamos testar isso aqui Ó Toma Caceta Ó Limpou Tá vendo que veio aqui DOD CHANGE Tá E aumenta o dano Olha lá Aumenta o dano em 5% Certo Super simples Tá E quanto que vai aumentar De dano E quanto que vai aumentar De DOD Depende do nível De Stagger Que você tá Lembrando que você tem Verde Amarelo e vermelho Quando é tenso Então tá verde É 5% Tá amarelo É 10% Tá vermelho É 15% O máximo Tá Isso aqui é baseado Do nível De Stagger Que você tem Ok Deu pra entender Beleza A gente tem O Black Vamos explicar O High Torrance Primeiro Tá O Stagger Ele Tira 10% Tá mais dano Então era 35% Passivamente Vai pra 45% Tá E a mesma coisa Eu ganho 15% De Haste Baseado no meu nível De Stagger Tá Igualzinho que funciona Aquele outro talento A gente vai testar aqui Então você vai batendo aqui Tá vendo que aqui Eu já tenho O Cadê o Haste O Haste Vai mostrar aqui Tá vendo Eu não sei se a gente Consegue chegar no outro nível De Stagger Acho que eu posso Ficar apanhando Não Não Tá dando Dodge Não é pra dar Dodge Eu vou morrer Bem E você Você vai ganhar Aceleração Isso aqui Não tem nada a ver Eu tava com 84% De Dodge Olha isso 94% E eu tava tomando Hit Bem É nóis Bem Você vai ganhar Seu Haste Baseado no seu nível De Stagger A mesma coisa Que funciona o outro Com dano Esse aqui Funciona com a aceleração Lembrando que a aceleração Aumenta o seu energy Geração de energy Você pode soltar mais skills Certo E o Blackout Combo Que eu queria explicar por último É porque tem várias funcionalidades Toda vez que eu uso O meu Blackout Strike Que é esse aqui Tá Aquele que fica 3 segundos de cooldown Toda vez que eu uso ele Minha próxima skill Vai ser melhorada Ou seja Se eu der o Tiger Palm Ele vai dar 200% mais dano Tá Então você vê o Tiger Palm normal Não crita 22 Blackout Tiger Palm 200 Brocou outro negócio Pronto 80 Pronto Tá Então ele vai dar 200% A mais de dano Porque tava com o Trinket Agilidade Mas é 200% a mais de dano Certo Se eu usar com o fogo Com o Bafo de Fogo Vai reduzir o cooldown Em 6 segundos Ele é 15 Ele vai pra 9 Tá Então 6 5 4 3 Certo Ele desceu pra 9 segundos Se eu usar Com a cerveja Que eu jogo de longe Essa aqui Além dela reduzir 4 segundos Ela não vai reduzir 4 Ela vai reduzir 6 É 2 adicionais No cooldown da cerveja Então ela vai reduzir 6 Em vez de 4 Tá Então se eu fizer isso E cerveja Reduz 6 segundos Pra cada De cada cerveja Ok Se eu usar Com o meu Iron Skipper Que é o que eu uso E aumenta 40% Ele vai pausar O meu dano de Stagger Por 3 segundos Por 3 segundos Ele vai pausar Tá Então vamos mostrar aqui Isso aqui é legal Isso aqui é legal Tá Então ó Bate moço Olha lá Tá vendo Vamos deixar 5 mil 6 mil Vamos subir Aqui pronto Então bati isso E tomei Olha lá Miss 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 E voltou Tá Ele pausa o dano Que eu tô tomando Do Stagger Por 3 segundos Pausa Não tomo Do Stagger Não tomo Tá De novo Olha lá Vem Joe De novo Tá vendo 6 mil 7 mil 7 mil Ó Bati Isso Aí a gente tá tomando 12 mil E tomei Miss 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 Tá vendo que tá pausado Em 7 segundos ali Eu não tô perdendo 3 Eu não tô perdendo 3 segundos de Stagger Não ele pausa 7 segundos ele fica 7 7 7 7 E aí volta 6 5 Ele pausa mesmo Não tomo E também não passo Beleza E ele também funciona Com o meu Purifying Brew Que é o que eu limpava 50% No momento No momento que eu limpo Que eu solto isso Eu também ganho Um stack Da minha mastery Ou seja Eu ganho Ô Ricardo Tem que limpar Aí Pronto Aqui ó Eu vou tirar isso aqui Soltei o Blackout Kick E Blackout Strike E Purr Eu ganho um stack Eu ganho 16% Do meu mastery Que é um stack Lembrando que cada vez Que eu não dou Dodge Eu vou 16 32 48 Não quero fazer conta Ok Funcionou Tranquilo Deu pra entender tudo É É assim que funciona O novo O novo Monkey Tank Agora ele funciona Em redução de cooldown Das cervejas Ele gira em torno Dessas cervejas Tá Então por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui Do tanque Eu vou ficar apanhando Tá Então por exemplo Aumenta o stack A gente recupera a vida Não Olha lá De novo Vou pausar o dano ali E Tá A gente joga a nossa cerveja Motherfucker A gente vai dar fogo no bicho Recupera o HP E aí você fica aqui Tá vendo que ele também Olha lá 35% de vida Você aumenta Certo Limpei Tá vendo que minhas cervejas Vão Aos poucos Reduzindo o cooldown E quando eu uso A master cerveja Também ela reduz o cooldown Super simples Certo Então O monk tank Funciona Nisso Esse é o novo O novo monk tank É basicamente isso Tá O artefato dele Tem muita coisa interessante Coisa que eu não vou Entrar no caso Eu só queria explicar Como funcionava A primeira skill Que você arremessa Aquela cerveja em área Beleza Só lembrando que Hoje vai ter um negócio Do Vai Como é que chama Hoje Isso Hoje dia 7 É dia 7 Vai Sair O Legion no beta Que vai ser a introdução Então eu vou fazer Stream do World for Craft Hoje provavelmente E eu vou Também vou ajudar A Blizzard a testar Porque a gente Se lembrando que Sempre tem que testar O beta É pra gente testar E ver as coisas E você avisa ela Então se vocês quiserem Participar Provavelmente Lá pelas 8 Vai ser antes Da minha stream Eu acredito Certo Então eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Lembrando que a próxima É classe nova É classe diferente Provavelmente vai ser Xamã Que o pessoal Estava pedindo Xamã Ou Rogue Beleza Mas vão colocando aqui O que vocês querem ver depois O que vocês querem ver mais O que vocês querem ver menos Amo todos Até a próxima Valeu